Oi galera, aqui quem fala é ADD, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papão do ós. E por a falada de irmã de dois, né? Que o vídeo todo foi abrindo a boca falando que dormiu pessimamente, né gente? Porque tá na força do ódio, por causa do alpendre que está laxando. Não é rachando não, tá gente? É laxando de cebolinha, né? Até casou com cebolinha, né gente? Pois é, nem aozinho das cebolinhas. Pois é, então gente, tá na força do ódio. Não conseguiu dormir. Ela disse que não sabe, não entende de construção nem nada. E não sabe porque está acontecendo isso com seu piso todo laxando. Aí ela disse, gente, que não entende porque está rachando, né? Por quê? Deve ter sido por causa da agonia, assim diz ela, que queria fazer tudo às pressas, né? Por causa do aniversário de Ana Laila e deu no que deu. Ela disse, gente, que esse alpendre dá muito trabalho. É uma hora pra lavar com ajuda e pra varrer é 40 minutos. Ela não sabe se está laxando porque é muito grande. Pelo visto não entende nada mesmo. Não é você, nem quem fez o piso, né? Porque foi o Cícero e mais uns cinco que ela disse que chamou pra terminar o alpendre, né gente? Por isso que eu falo, o Cícero é bom num bruto, mas... Infelizmente, né? Ele tem boa vontade de trabalhar, mas mostrou os acabamentos lá, o piso, tudo horroroso. Tudo mal feito, tudo horroroso. E ela disse que vai permanecer assim quebradinho por um bom tempo, porque ela não tem dinheiro. Ela ainda está devendo, né? O piso que fez, né gente? O cimento encimentado que fez. Ela disse que nem pagou ainda, então ela não vai fazer outra dívida antes de pagar que tem. Dívida é com a de mesmo, né? Que ela é trabalhada nas dívidas, toda endividada. A gente compra as coisas só pra dizer que compra, tem dinheiro. Tem tudo parcelado em um milhão de vezes aí. Cheia de dívidas. Ela disse que mesmo terminando de pagar, ela tem outras prioridades. Ela também falou, gente, que não vai mexer em mais nada de obra até a Nielzinho voltar. Quer dizer que ele vai voltar, né? Tu aceita as coisas, né? Depois não reclama. Pois é, gente. Até a Nielzinho chegar, ela não vai mexer mais em coisas de casa. Ela disse que fez o balcão porque já entendia um pouco. Quer dizer que o Cícero não entende, né? Tá queimando legal expondo o Cissão, né? O engraçado é que elas contratam o Cícero porque devem pagar uma miséria pra ele. Uma migalha, né? Uma esmolinha. Aí agora tá reclamando? Serviço bom é profissional caro, tá? Porque quando o profissional é caro é porque ele é valorizado pelo serviço. Não é mesmo, gente? Pois é. Aí quer pagar uma miséria pro Cícero? Aí depois reclama, quer queimar o cara. Não é mesmo, Brasil? Não é isso. A dita é na força do ódio junto com tristeza. Porque seu piso está todo laxando, né? De cebolinha passada engomada. E vou ler alguns comentários das inscritas da Di. Inclusive falando mal do Cícero. E tem gente, né? Até querendo defender o Cícero. Falando que ela tá expondo, né? Falando mal do Cícero. E bora aos comentários. Uma inscrita falou da próxima vez, contrata pedreiros profissional e não picaretas. Senão é dinheiro jogado fora. E outra também comenta. Quando você for fazer outra vez, você contrata pedreiro profissional pra fazer o serviço certo. E outra comentou. Bom dia, minha irmã. Esse piso foi mal feito. Antes de fazer um piso, tem que dar um contrapiso com britas, cimento e areias. Depois vem com o segundo piso sem as britas. Meu marido é pedreiro profissional nesta área. Entende de tudo. Boa sorte. Espero que você encontre um profissional bom. Porque você só vai tomando prejuízo. Beijos. Deus abençoe vocês. E mais comentários. O Cícero tem que arrumar sem cobrar nada. Erro dele. E outra pessoa comentou. Que pedreiro é esses? Com certeza não é profissional. E também teve este comentário. E isso é porque seu cunhado não sabe trabalhar direito. Por isso que rachou. E outra pessoa comentou. Pediu o cunhado pra fazer. E agora tá falando dele. Se eu fosse o Cícero. Não fazia nada mais pra ela. Olha isso. Babado. Confusão. E gritaria. Então fazer o que? Né? De afundar as indívidas. O piso todo lachando. Um prejuízo nato, né? Passar. Tem como. É isso que dá seis horas de tanto era. Fazer as coisas sem poder. Faz de qualquer jeito. Porque os outros tem. Né? A irmã tem. Ela quer ter também. Me pulpe. Se pulpe. Am. Nos pulpe. Então é isso. Titoquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for nova ou nova. Continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye bye. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.